Ah, isso é pequeno, você está no melhor vale da cidade Ai, caralho, mas quem anda forte, na onda do balão eu faço tudo que não pode Trepa foda, trepa foda, trepa foda Foda, trepa foda, trepa foda, trepa, trepa Oh, Covidiaca, Covidiaca Comitica 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 Ai caralho, mas quem anda forte, na onda do balão eu faço tudo que não pode Trepa fode, trepa fode, trepa fode Trepa fode, trepa fode, trepa fode Trepa fode, 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 trepa f Transcrição e Legendas por Quintena Coelho